Sou eu aqui na sua casa, tá, Tec? Só pra... Fica soça, amigo. É o squad aqui, viu? Sua cama é minha cama. É. Literalmente, mano. Não dá uma puta, né, mano? Literalmente. Ah, tô passando mal, velho. Só um desgraçado, sério. Meu Deus. Mas perdoa pelo vacilo. Bom, se você tá feliz, eu tô feliz, Tec. O importante é a putaria. Putaria não faltou. Fala aí, Tec, pra você. Aqui em casa eu pensei que ele tinha comido umas quatro minas. Tanta camisinha que tinha espalhado pela casa. Tava tentando escrever um T de Tecnoche aqui no meu quarto, moleque. T de Transariano. Quando perguntam o signo do Tec, ele sempre fala isso. Transariano. Ah, achei uma arma até agora. Nossa. Mas eu achou o cara. Cai aqui fora. Ah, não finalizou. Nossa, matou na maldade o cremoso. Ah, velho. É, tá solo ainda. Cair com o H aí na mão deve ser legalzão. Porra. É uma das coisas mais tristes que tem. Esses dias eu acho que tem acontecido isso, velho. Eu me recordo, a coisa que eu, mano, a coisa que eu melhor me recordo é o Rastad com o H aí na mão, caindo da bordo do carro na real e morrendo. Meu Deus do céu, eu acho que eu nunca ri tanto nesse clipe, velho. Segura o botão direito, aperta o Ctrl Shift F, segurando a... Segura. O melhor é o Ctrl Shift F com a panela e não sei o quê. Com a panela ele tava com o H aí, velho. Não, mas você tem que tá, tem que tá fora do carro, apertar o 4, daí o Shift F. Mano, você não fez isso, mano. O YouTube sabe. Ele apertou o Shift F. Ah, mano, não! Ah, não, não, não! AX-T! Cairo, na moral, eu tenho muito bula, velho. Ah, não, mano! O que que fez esse bait aí? Foi o AX-T, velho. O AX-T, né? Só que, mano, tava com um bug na época, que se você tivesse com a granada na mão e caísse, não interessa se você puxar o... Ah, não tinha como. Não, 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 não! Ah, tá, tá, não precisava puxar o pino. Mesmo sem puxar o pino, se você tivesse com o HE na mola, eu estourava. Aí era foda, hein, mano. Era muito foda. E só a gente só escutou, tipo, o bordo foi pro lado de fora, apertou o F com o HE na mão. Mesmo sem puxar o pino, eu só disse tam... BUM! Parece que tá falando pro cara fazer um bagulho no Mortal Kombat. É, é um babalat. Chega o meu termogênio. Aí vai secar mesmo, hein? Tamo aí no foco dos dias, comendo 150 gramas de arroz por dia, passando aquela fome. 250 é a minha dieta inteira. O que? Já comendo 150 gramas de arroz? É, todo dia. 250 gramas é o que eu como no total. No total do... Da refeição? Ah, mas por dia, isso é por dia. 150 gramas eu como por dia, pô. Tá louco, porra. 150 gramas é nada, mano. 150 gramas, Tech. Tá maluco? Nem a batata do Mac que tu come. Duas colherzinhas, mano. Duas colherzinhas de arroz, mano. Eu sei, pô. Caralho, até que eu como por dia foi nada. Era pelo mesmo, hein, caralho. Que coisa errada? Vai cair aqui em cima em duas miligamas. Porra, imagina o Tech comendo 150 gramas. Embaixo na direita, na sua frente. Eu vou ver mais uma. E aí, Tola, só bem direita ali na rama. Aê, Edson. Boa. Eu acho que tem um cara aqui atrás, hein. Tem lá na outra casa ali, mano. E aí, pegou a manha? Eu tô jogando com as feras aqui, né? Ah, então... Aqui tem, ó. Nessa casa aqui, ó. Não sei se é em cima ou embaixo. 100%. Isso, o fone tá em dia, hein. É, pô. Não, é que eu tinha visto ele. Aí, ó. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Em cima ou embaixo? Não, não vi. Acho que é lá onde você tava. Lietes, lá do outro lado. 105. Olha, tá presente, hein. Eu não vi esse cara até agora, velho. Tô fazendo a play aqui. Tá em cima nas palmeiras ali, Edson. Tá ali em cima, mano. É, o AXD falou nas palmeiras aqui em cima. É, eu tô olhando ali lá. Quem tá correndo desse cara? Ah, tá. É aqui, ó. É aqui, ó. Nessas casei, Edson. É aí mesmo. Em cima não, 100%. Meio. Tomou uma. Tomou duas. Onde é onde, Tec? Isso aí. Tá em cima do bagulho de madeira lá, tá ligado? Ah, correu, deitou. Vamos ver se eu faço uma Kobe. Nossa, ele tem um sprayzinho até legal ali no cara de AK. O problema é que você abre ele inteiro. É, então. Não, mas isso aí é mãe, né, mano? É, não. Já, já você pega aí. O que que jogar é isso, mano? Fortnite é muito podre, velho. Capa dois aqui. Retiou, retiou, retiou. É, então o Yedson tá com torcida. Então, tem coach ali com o Yedson agora? É. Alguém precisa de bala? Ah, não. Bala não, mano. Você tá ligado que eu assisti o ninja, né, mano? Ele começou a jogar Fortnite e eu nunca mais assisti, velho. Aí que eu sei ficar aí. Caralho, perdi um viewer fiel aqui. Viewer da casa. Literalmente. Não, mas o ninja, o ninja, o que eu quero dizer é que o ninja é bom pra caralho no jogo, mesmo assim, velho. Ó, vou pegar uma sua, pega outra aí. Ele não precisa de um viewer, né? Ele tem 300 mil. Eu tenho aqui uma... Oi, Yedson. Bota a mira da AK e aperta o... Up, 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 down. Calma. Bota a mira. Da AK? Da AK, esse. Clica, clica, clica. Peguei, peguei. É, o HeadDot que tá aqui. Calma. Feijão, fez não. Kit, tá bem, Tek? Caralho. Eu tenho 7, mano. Ela vai ficar salva, né? Eu vou pegar essa pinga aqui. Tem uma pinga e uma energia. Então pega essa aí. Ah, eu pra... Ah, então. Vamos pegar. Caralho, da hora esse negócio da mira aqui, hein? Sim, agora fica de holográfica. Mirar, o HeadDot. Ó, eu dropei aqui o HeadDot. Dá pra fazer com as outras? Não, eu só HeadDot. Ah, eu tô usando a holográfica porque eu tô preferindo, mas... Não, a holográfica eu tava muito desde que eu atualizou daqui. Caralho, louco, moleque. Já desconhece o Alex. Porra, meu Deus. Eu já parei um pouquinho, eu tô no Bootcamp aqui. Foi meio vago, né? A sua pergunta. Mas essa piada do Alex aí, se for o que eu tô pensando, é zoado. É, jarrada. Eu já vou falar... É famoso assim, ó. Conhece o Alex? Que é Alex que colou seu cu com o durex. Nossa, meu Deus. Caralho. Não, teve uns dias aí que eu tava, tipo, só jogando, tá ligado? Aí, mano, eu caí no bait umas duas vezes. O nego perguntava qualquer coisa. Nossa, olha a posição do cara, velho. Da fuck, mano. Tem mais aqui, tem mais aqui. Dentro do vermelho. Tem? Voltei. Voltei, voltei, voltei. Hum, vai me acertar, sim. Janelinha. Eu vou sair procurando. Derrubei. Hum, 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 hum. Tá na janelinha. Vou fazer a gaia. Um tá aí embaixo. Vai lá na frente. Eu entrei e vou por baixo. E aí, consegui dar o volt. Tô safe, me salva. Salva lá, salva lá, Alex. Tô tentando. Vindo aqui, ô, Lolão. Tô por cima, calma aí. Não, não é, Paulo. Não é pra parar, não. Ele tá ali. Matei, 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 matei. Eu tinha que tirar, cara. Ele apareceu no galpão, seu arrombado. O Tech falou. O Tech falou não é pra parar. Se eu tivesse continuando morrer, nós dois, velho. Ah, mas morre junto, né? É melhor ficar vivo junto, né? Tô tentando aí. Ah, vai ser na entrada do caminhão. Ah, vi. Ah, tem da casa. É, tá bom. É, aí eu trolei. Joguei só o que sei. Chega aqui comigo, é, Tauro. Você não tá safe. Na sua direita aí, ele já tá... Oi, o Tech, é avançado. Eu vi, eu vi, eu vi. Acho que já chegou na casa ali, não já? Uhum. Aí tava no caminhão, tá ligado? Aí, por aí. Deixa eu ver onde você tá. E tem um caso aí. Tava aí mesmo. Atrás do caminhão, Atola. Você pega ele de lado. Ali, ali. Ah, você derrubou já. Vou fazer HE, vou fazer HE. Pra você saber onde é. Aí, aí, Edson. Onde explodir a bomba. Aí, aí, aí. Deitado. Mano, tava muito louco. É, arrombado. Tá, vou tentar correr aqui pelo negativo dos caras. E, Atola, é o seguinte. Eu vou ficar cravado. Vai pra próxima pedra. Corre, corre, corre. Nossa! Já fiquei cravado no chão, já. Pera, já é o gás. O gás, o gás. Gás, gás. Não dá pra ir lá, não? É. Falei, Atola. Um beijo. Eu vou olhando aqui e ver se eu vejo alguém. E eu vou pra morte. Só que o gás machuca pouco. É, dá 2x1, pô. Ó, tá aí. Mano, eu sou muito ruim. Hoje eu tô ruim, velho. What the fuck? 1x1 situation. 1x1 situation. Tec, não acho que vai huge. Ontem os tiros tavam, tipo, atirando no lado e pegando na cabeça dos caras. A mala do procurado. É, hoje, mano, não pega nada, velho. Que porra é essa? Hoje não? Você é ruim? É. O cara tá aí no lado da casa, Tec. Aí, aí, aí. Tá na Disney. Tá jogando no volante. Eu até parei de atirar, velho. Ah, eu também achei. Tem flash aqui pra eu fazer na panela? Não. Não, vai conferir não. Foi ele que deu a bala no Yeti, filho. Só não sabia. Fica pra 3 ali em cima. Não, é o cara do drop, eu acho. Não, é o drop, eu quero depois. Aí, falou de capa 3. Estragou com a vida do menino. Cada um na sua casa, hein. Mano, é que eu tô com colete 10, mano. Eu não queria brigar de longe. Então, é. É melhor pegar. Agora já sabe da tua posição. Acabou meu colete. Correu, ele foi pra direita. Pega o colete 1 ali. Tá aí não, tá aí não. Deu a bota na casa. Pega esse colete 1 aí, ó. Ele tá tipo smoke aí, se pá. Aí, ó. Opa. O cara acha que manja das manjadoras. Nossa senhora! Opa! 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 O que é isso?